Olhem os caminhos Descansando, parece marginal Aqui está o Brandon Diga olá Brandon Olá Olá Aqui está o Seri Olá amigos Aqui está o pessoal Aqui com vocês Estamos Sentados O lugar está ventando bastante Então provavelmente vai ficar concluído No vídeo Mas É normal estar ventando agora Mas o que eu quero que vocês vejam É esta vista linda Vista linda, muito linda Muito linda Olha Temos o sol Batendo diretamente na gente Estamos relaxando Abaixo do sol Vendo Vendo Buffalo Lake Oh, sim Então Joering O que você está achando dessa Dessa batalha contra os buckthorns? Está legal até agora Está legal? Como é que foi Andar no meio dos arbustos? Estou Alors sobre você Brandon Estou falando Como você pensou ięcy Agora Eles ineu um monte Claro Muitas Muitos Cause Ele disse que tem uma E que ele se Marchou bastante und såните Um E te Ah O que é isso, Brandon? Olha isso Ele está todo arranhando, coitado O que é você, Sergio? O que é isso? O que são os pensamentos sobre essa trip? O que é a trip? Essa trip, mano É uma trip muito boa Sim, nós aprendemos muitas coisas Ok Isso é bom, mano Então, ele disse que A gente está aprendendo bastante coisa Na verdade, a gente está aprendendo muita coisa Eu não sabia sobre esses Bugthorns aqui Que eles são uma espécie invasora Que compete com as espécies nativas E ele disse que está gostando bastante Que é uma experiência muito legal Então É isso Vou fazer vídeos na volta E vamos ver se a gente consegue parar para ver um filminho Joker, galera É isso Você está filmando o mesmo vídeo Você está filmando o mesmo vídeo